Eu quero que vocês entendam que se os nazistas houvessem vencido a Segunda Guerra Mundial, haveria, em cursos de eficiência administrativa, logística, empresarial, industrial, estudos de casos dos campos de concentração e extermínio nazistas como indústrias altamente eficientes da morte. A Hannah Arendt, neste livro, Eichmann, em Jerusalém, a Hannah Arendt fala, narra um caso de deportação dos judeus na Romênia. Havia antissemitismo em toda a Europa.